Partura, pode pegar a gente primeiro que a outra? Partura É o Partura, Partura, Partura 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 É Que bom, né? Metade da zona Metade das vacas Quase cem litros Agora vai ser a vez da Partura Aquela também conhecida como Prefeitura Que todo mundo Todo mundo E a Renatinha Pau quebrou, né? Renatinha tá mamando Tosse enjoada É, essa tossezinha, rapaz, enjoa Mas eu tomei um chá de moito, tomei um banho com azeite de mamão Ah, sei É bom, né? Não, assim, ó É Ó Peraí, peraí, peraí Manjouca, vem cá, manjouca Manjouca, manjouca Hoje eu quero ver se eu faço um xarope e o meu eu vou fazer É Você faz com o quê? Casca de angico vermelho Ah, sim Angico? Aí sim Agora, é O bom é o abacaxi também, é bom Faz lá um É Aí você pode até botar, ó Se tiver um abacaxi, né? É, nossa Dá um gostinho bom, ó Pra abacaxi Né, manjouca? Eu fiz a calça dele Depois eu colo Adoro com o mel Uhum Fica bom Fica bom mesmo Vem cá, manjouca 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 Vem cá, manjouca Deixa eu pegar na barbela Deixa Manjouca Vem cá, manjouquinha Vem E a braboleta Vem, barboleta Vem, barboletinha Vem Vem, barboleta Tirando o leite da fartura Ai Deixa eu quieto Peraí Porra não Porra não Vem, barboleta Vem, barboleta Vem, barboleta Daí tem ela, né? Só que você não pode pisar no de cama Nem empurrar ela Se não Eu me atropelo É, ué Ai Se não sossega, né? Não sossega Não sossega, né? Que é carinho Se não der carinho Não deixa a gente sossegar, não Chega Farturinha Ai Rapaz 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 Rapazinho Rapazinho Foge Foge aí O homem vai botar o leite Agora é fofinha? É, eu vou despegar o leite Fofinha tá dando pouco, né? Tá partando, partando também Eu vou pisar do balde Mas não gosto Fofinha Treze deu cem, dito É Doze tá dando cem Uhum Hoje já foi treze pra dar cem É, de vez em quando dá uma quebrada mesmo Um 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 Vamos lá. Vamos lá. Está na porta lá já. Na porta da esperança. Fofinha. Fofinha, fofinha. Vem cá, fofinha. Aqui, fofinha. Fofinha, fofinha. Fofinha, fofinha. Vem, fofinha. 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 Why, Bob? Atacando o bezerro mesmo. Agora é a vez da fofinha. Né, fofa? Fofinha. 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 É a fofa da finha agora. É a fofa da finha e já vai chamando a Brauna para ela já ir encostando. Aí um bardo só já dá para, porque as duas estão dando foco. Um balde dá para as duas. Um balde dá para as duas, é. Brauna, Brauna, Brauna. Vem cá, Brauna. Vem cá, Brauna. Passou um carro de bicicleta e montou atrás. É invocado, né, rapaz? Nunca vi isso. Ô, baixinho invocado. Eles falam que todo baixinho é invocado? Ele é o pior da manhã. Brauna, Brauna. Custou para acostumar comigo. Mas pelo menos acostumou. Brauna, Brauna, Brauna. Brauna, Brauna, Brauna. Tirando o leite, está fofinha. Fazendo é nada, meu irmão. É nada, né? Fofinho, porra. Fraquinha, cabando, apartando. Brauna, Brauna, Brauna. 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 Vem, Brauna. Brauna, Brauna, Brauna. Brauna, Brauna, Brauna. Brauna, Brauna. Brauna. Vem, Brauna. Vem, Brauna. Brauna, Brauna. Vem, Brauna. Nem dois litros. Brauna. Brauna, Brauna Brauna Nossa, Brauna aí dentro, rapaz A Brauna me pega, moço Eu vou dar uma pedra só e empurrar pra cabelo Eu me livre Brauna, sossega, Brauna Toma azuca, toma azuca Toma azuca Toma azuca Toma azuca Agora é a vez da Brauna É, aí você Bitelão Agora é a vez da Brauna Próximo vídeo, pessoal Se inscreva nos canais www.youtube.vix.br Clica no sininho Pra ativar as notificações Diariamente vídeo novo pra vocês Em pelo menos um dos canais Valeu, galera Curte, comente, compartilhe Dá uma forcinha lá pra nós Agradeço a sua audiência E participação ativa nos canais Fiquem com Deus E até a próxima, se Deus quiser Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.